Música Notícias do Galo em Tempo Real Jogos ao vivo, matérias exclusivas do Galo na palma da sua mão Quer saber quem está chegando, quem está saindo do Galo A busca pelo treinador, a busca pelos reforços, estatísticas, vídeos E tudo o que rola nos bastidores do mundo do futebol Não perca tempo, acesse agora o primeiro link da descrição E faça o download do OneFootball O melhor aplicativo de futebol do mundo Que traz para você tudo que um grande apaixonado por futebol Quer ficar sabendo em primeira mão Antes de mais nada, gostaria de pedir também o seu like Que é muito importante Então já chega no vídeo de voadora no like Que tem reforço chegando na cidade do Galo Todo mundo sabe que o Atlético recentemente Oficializou a venda do zagueiro Junior Alonso Alonso que chegou ao Atlético Rapidamente se tornou titular Vai deixar saudades na massa do Galo Foi negociado para o Krasnodar, time da Rússia Que vai pagar ao Atlético algo na casa de 8 milhões de dólares Além de 8 milhões de dólares Que ultrapassa a casa de 40 milhões de reais O Atlético ainda pode embolsar uma grana Caso o Alonso consiga atingir algumas metas lá no futebol da Rússia O Atlético ainda pode embolsar além dos 8 milhões de dólares 2 milhões de dólares como forma de bônus Além disso, o Galo fez algumas cláusulas Algumas cláusulas na verdade Para evitar o Alonso Sair do Krasnodar daqui a alguns anos E voltar para Palmeiras, para Corinthians, para Flamengo E até mesmo para o Cruzeiro Ou seja, o Atlético fez algumas cláusulas bem interessantes Que o Junior Alonso aceitou Já que ele falou e afirmou que quer voltar ao Atlético Em um futuro não tão distante Mas eu estou falando da saída do Alonso E muita gente se perguntou Quem vai chegar para suprir a saída do xerife do Atlético A Itatiaia, alguns dias atrás Ela havia trazido a apuração de que Diego Godin Jogador da seleção uruguaia Jogador que atualmente está no Cagliari Futebol italiano Despertava o interesse da diretoria do Galo E exatamente esse jogador Que deve ser o primeiro reforço para a zaga do Atlético A informação é do meu amigo Vinícius Nicoletti Dos canais Disney, da Fox e também da ESPN Segundo ele, o Atlético chegou a um acordo E deve anunciar o atleta nos próximos dias O Diego Godin, para quem não sabe Tem 35 anos Um jogador avaliado em 1 milhão de euros 1,87m O atleta tinha contrato com o Cagliari Até 30 de junho de 2023 E ele chegou a uma rescisão amigável E vai voltar para o futebol brasileiro O Godin dispensa comentários Todo mundo conhece a história do jogador No Atlético de Madrid De clara absoluta por muitos anos Jogou sob o comando de Diego Simeone Um atleta que sempre está na rota da seleção uruguaia Recentemente foi mais uma vez chamado Para compor a pré-lista de convocação da seleção uruguaia Agora o que preocupa uma parte da massa do Galo É a condição física do jogador E também a sua idade Existem os prós e os contras dessa contratação Os prós, o jogador vai ficar livre no mercado O Galo não vai ter que fazer um grande investimento Além disso, conta muito a experiência do jogador No futebol europeu No futebol sul-americano Afinal, é um jogador de seleção uruguaia E os contras mesmo ficam a preocupação Qual é o Godin que vai chegar no Atlético? É um Godin que não joga? É um Godin que machuca? Ou é um Godin que vai conseguir Se entrosar no ritmo do futebol brasileiro? E o Godin conseguir jogar em alto nível Na verdade, 70% do que ele sabe E já mostrou no Atlético de Madrid Aí sim vai ser uma baita contratação E ele vai queimar a língua de muita gente Inclusive a minha Porque eu acho, a minha opinião É que a contratação do Diego Godin É mesmo que uma aposta de risco da diretoria do Galo Pode dar certo? A gente vai torcer demais pra dar certo Pra ele virar ídolo aqui no Atlético Pra ele fazer igual o Junior Alonso Pra ele fazer igual o Leonardo Silva Pra ele fazer igual o Heber Agora, obviamente, a gente tem que destacar os prós e os contras Os prós, o jogador vem de graça O jogador é muito experiente Uma técnica assim, rara de se ver em um zagueiro Os contras, condição física Idade avançada E também possibilidades de lesões Vamos torcer pra dar tudo certo Certo é que o Atlético deve anunciar nos próximos dias De se inscrever no canal e compartilhar nos grupos Do WhatsApp do Galo Eu vou ficando por aqui Mas volto ainda hoje Com muito mais informações do Clube Atlético Mineiro Especialmente pra todos vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho